A vida eu te amei, achou lindo assim como ninguém, eu até pensei A meu amor Eu quero te ir Obrega muito forte ainda aqui em Pernambuco Obrega muito forte ainda aqui em Pernambuco Obrega muito forte ainda aqui em Pernambuco Você tem um carinho especial, aqui você tem um carinho muito grande Muito obrigado, ouvintes Muito obrigado Maior sucesso de Caminão de Vagre Esquecer Obrega muito forte ainda aqui em Pernambuco Obrega muito forte ainda aqui em Pernambuco Obrega muito forte ainda aqui em Pernambuco Especial pra mim Alô, ali Não, não me deixe sofrer assim Não é mais número que vou sentir Não é mais número que vou sentir Aqui é a maior democracia, você vê, ó, crianças brincando. Esse é o melhor carnaval do mundo, esse carnaval de rua de Olinda, rua do Rochinol. O bloco principal dessa rua é o Menino do Rio Doce. Esse é o melhor carnaval do mundo, esse carnaval de rua de Olinda, rua do Rio Doce. Esse é o melhor carnaval do mundo, esse carnaval de rua de Olinda, rua do Rio Doce, rua do Rio Doce, rua do Rio Doce, rua do Rio Doce, rua do Rio Doce. Aqui é a democracia, né? Aqui é a democracia, né? Aqui é o melhor carnaval do Rio Doce, rua do Rio Doce, rua do Rio Doce, rua do Rio Doce, rua do Rio Doce. Aqui é o melhor carnaval do Rio Doce, rua do Rio Doce. Rio Doce, rua do Rio Doce, rua do Rio Doce. Tchau.